Nós estamos aqui na Avenida Independência, indo encontrar com os policiais do 6º Batalhão, à frente o Sargento Tito e o Cabo Aldo. Eles receberam uma denúncia de tráfico de drogas e conseguiram apreender uma grande quantidade de torpecentes. Nós estamos indo para o local aqui no Distrito Industrial NNDEU, e você vem com a gente no Rota Cidadão 90. Vamos lá, vamos lá. Acabamos de chegar aqui na rua Oscar de Souza, por trás da Avenida Independência, que fica logo ali atrás e observa a grande movimentação dos policiais aqui do 6º Batalhão. Cabo Aldo, qual é a situação, Cabo Aldo? Essa é uma informação aí de um popular aqui que gosta das ações da polícia e nos informou que... É uma pessoa de bem na realidade, né? É, uma grande quantidade de torpecentes que estava sendo distribuída aqui na área de Ananideua e tanto para a área de Belém. Essa pessoa repassou informações aí dos veículos e da casa. Ao chegarmos aqui nesse local aqui, eles só não soube informar se as pessoas estavam saindo da casa aí. Resolveu meter o pé na porta e, para nossa surpresa, a gente pensava que era uma quantidade até... Eu não estou podendo falar agora não, tá? Razoável, uma quantidade pequena. Razoável. Uma grande quantidade de drogas e conseguimos informações aqui. Quem seria o proprietário desse entorpecente aí? Quem seria o proprietário, Cabo Aldo? É, o vulgo Márcio Testa. Ixi, esse Márcio Testa já é conhecido, já, inclusive. Inclusive, essa propriedade aqui é dele. Essa residência aqui é dele. Ó, vamos entrar, vamos entrar com os policiais aqui do 6º Batalhão. A casa muito escura. Agora, olha aqui a quantidade, gente. Olha a quantidade de entorpecente. Inclusive, já está até montado os prédiozinhos aqui, o condomínio da Maconha. Olha a quantidade de entorpecente aqui já apreendida. Inclusive, já está até medido ali, 0.994. Já estava pronto para ser distribuída, né? Quase um quilo, um quilo e duzentos ali. Olha a quantidade, já dá para saber mais ou menos a quantidade de drogas apreendidas aqui, Cabo Aldo? É, aqui nós temos 72 tabletes aí, variando de 75 a 80 quilos de droga aí. Ou seja, o Márcio Testa já teve um prejuízo aí. Não só ele, mas o comparsa dele. O que foi repassado aí por vizinhos aí? Eu vi uma troca de tiro. Uma das nossas guarnições foi dividida. Inclusive, o certo título ainda está com o soldado Roniel do outro lado. E o Terente Alves foi pelo outro lado. Lá teve uma refrega, ele foi baleado na perna. E eles conseguiram evadir-se uma moto preta e um Fiesta preto. É, tem outras guarnições aí indo nas UPAs. E até no Metropolitano, eu vi se esse elemento se encontra por lá. O Márcio Testa aí é baleado? Baleado, é isso? Não, a gente não tem certeza se é o Márcio Testa que está baleado. Mas ele estava no meio, a droga é dele, né? É, a droga com certeza é dele, a residência aqui é dele também. Aquela fachada de aluga-se. É para a polícia passar aqui e está todo o tempo aí para alugar. Mas na verdade, quem está residindo aqui, essa quantidade de torpecentes... Mas tinha pessoas, mais pessoas ali na casa, porque antes de a gente chegar aqui, tem uma grande quantidade de pão ali, já teve o refrigerante, a água, eles fizeram uma festa. E esse Fiesta, o Terente Alves conseguiu perder ele lá no Guajará. Ele estava fazendo uma entrega lá de droga, foi passado via CIOB que esse Fiesta estava fazendo entrega. E seria a distribuidora aqui, ele seria o depósito dele, né? Isso, aí o Terente Alves conseguiu ainda pegar umas informações da placa do Fiesta que está fazendo entrega de dropecentes, eu estudei aqui. Fazia a entrega e voltava aqui para abastecer. Olha a estrutura que tem aqui, Moisés. Olha a estrutura, o muro alto, o muro quase de 2,5 metros de altura. Não, 3 metros de altura tem esse muro, a casa totalmente murada. Uma verdadeira fortaleza que eles montaram aqui, as proximidades da Avenida Independência. Nós estamos cerca de 100 metros da Avenida Independência. Então eles montaram, eles muraram todinha a casa para que ninguém veja a movimentação. Eles entram com o carro aqui, abastecem o veículo com o entorpecente e saem distribuindo na região metropolitana, não só em Ananideu, mas Marituba, Belém também. Só que hoje a casa caiu, os policiais descobriram essa distribuidora aqui de entorpecente. Muita droga, quase 100 quilos de maconha prensada sendo apreendidas aqui pelos policiais. Olha aqui, serviço de inteligência também presente no local. Aqui. Ele tem um problema de saúde aí, ele não consegue ficar na cadeia, ele mostra o atestado lá e a prisão domiciliar dele é essa. Como ele sabia que a polícia já monitorava essa casa aqui, ele resolveu sair dessa residência, colocar uma placa de alugas e a casa virou de depósito. E aí 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 E aí